Oi gente, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje eu vou ensinar a costura então desse vestido. Na aula passada, no tutorial passado eu ensinei para vocês como fazer o molde base e hoje eu vou ensinar a costura, todos os detalhes, o acabamento. E gente, esse vestido está com acabamento impecável, com forro lindinho, todas as costuras embutidas e eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa durante esse tutorial. Eu espero muito, muito mesmo que vocês gostem e vamos para o tutorial! Gente, o tecido que eu usei é uma viscose lá da loja Máximos Tecidos Finos e eles deram um código de desconto para vocês que me acompanham aqui no canal. É só você digitar dicas da Dani como está aqui na tela para você ter 5% de desconto e eu vou deixar também o link do tecido aqui na descrição. Então, para começar eu fiz uma faixa para usar com vestido. Então, com o tecido dobrado na ponta do tecido, eu estou marcando 6cm em toda a largura e depois eu vou cortar essa faixa. Agora, coloque o molde que eu ensinei como fazer no vídeo passado, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos cards. E o molde da frente vai ficar do lado oposto à dobra do tecido, pois nesse vestido a abertura fica na frente. E depois eu coloquei o molde das costas na dobra do tecido e corte deixando 1cm de margem de costura em toda a volta e deixe mais de 2cm para a barra. Para a manga nós vamos cortar 4 partes iguais. Lembre-se de deixar 1cm de costura em toda a volta do tecido. E corte também 2 retângulos com 4cm de largura e o comprimento será o tamanho necessário para fazer o viés da sua manga. Agora, alfinete e depois costure as duas pences de busto. Pegue duas partes da manga, coloque uma em cima da outra, direito com direito, ou seja, lado certo do tecido com lado certo do tecido. E costure em uma das laterais, como eu mostro aí no vídeo. Faça a mesma coisa com as outras duas partes da manga também. Caso você não tenha máquina ao veloque, passe na pontinha da costura um ponto zigue-zague para que o tecido não descie. Para fazer a faixa, dobre a tira de tecido ao meio e passe a costura na ponta, como eu indico também no vídeo. O próximo passo é costurar o corpo do vestido. Para isso, coloque a parte da frente e a de trás, uma sobre a outra e também direito com direito do tecido. E passe uma costura somente nos ombros. O próximo passo é colocar viés na manga. Para formar o viés, dobre o retângulo que cortamos no início do vídeo ao meio. Depois, dobre as pontas em direção ao meio também. Depois disso, encaixe a manga no viés, como eu mostro no vídeo, e alfinete. Depois, é só passar a costura. Para encaixar a manga no vestido, coloque o vestido unido apenas pelo ombro, dessa maneira como eu mostro no vídeo. A partir do ombro, eu marquei, no meu caso, 8 cm na frente e nas costas e depois posicione a manga, como eu mostro também no vídeo. Direito com direito, como sempre, e alfinete no vestido. Depois de feito isso, eu faço uma costura. A costura para prender a manga. Depois de costurado, a manga vai ficar exatamente assim. Agora, nós vamos colocar o forro do vestido. Para isso, você precisa alfinetar a manga para dentro do ombro, como eu mostrei aí, para que facilite a costura do forro. O forro foi costurado exatamente como essa parte da frente, só que sem a manga. Então, você vai costurar os ombros, vai fazer a pence de busto. E agora, você vai colocar o forro sobre o tecido, direito com direito, lado certo do tecido com lado certo. E vai unir as cavas. Para fazer isso, une a costura do ombro do forro com a do direito do tecido. Então, você une os dois e alfinete. Depois, vai alfinetando todo o comprimento da cava. Tome muito cuidado para, nessa hora, você não costurar a manga. Por isso, ela tem que estar bem alfinetada para o lado de dentro. Depois de alfinetar tudo, passe a costura. Faça a mesma coisa com a gola. Então, comece unindo o ombro do forro com o ombro do direito do tecido e alfinete. Alfinete em todo o redor da gola, nas costas e na frente. E depois, também é só passar a costura. Não se esqueça, cuidado para não pegar a manga que está ali dentro. Depois de passada a costura, nosso vestido vai ficar assim. E depois disso, é só nós desvirarmos, como eu vou mostrar por aí. Então, pelo ombro, você vai começar a puxar o vestido e vai desvirar. Esse método que nós usamos vai fazer com que o acabamento fique perfeito, pois todas as costuras vão ficar embutidas no vestido. Gente, olha que lindo, que perfeição o acabamento desse vestido. Eu amo usar forro, isso faz com que o acabamento fique bem bonito. Para você que não tem overlock assim como eu, essa é uma ótima sugestão. Agora, a gente vai precisar fazer uma costurinha aqui, um pês-ponto de segurança para o forro não ficar saindo pela frente. Então, para fazer isso, a gente abre bem e a gente vai pegar a costura e jogar para o lado do forro. E aí, você vai passando um ponto. Então, puxa bem. Eu mudei a cor da linha para branco agora. E a gente vai passar. Passa no ponto maior, não no ponto muito fininho. E você vai jogando sempre. Bem para cá, estica bem. E passa a costura. E aí, você vai esticando bem. A costura está aqui, está até com o zigue-zague que eu passei. Vai esticando bem e passando a costura. Isso vai dar um acabamento melhor para o forro. E o forro vai ficar no lugar. Faça isso na gola e na cava. Então, você vai fazendo até onde você conseguir. Quando não der mais, você vai pelo outro lado da cava e faz o restante. Faça isso também com a gola. Gente, que acabamento maravilhoso. As costuras vão ficar todas para dentro do forro. Vai ficar lindo. Tenho certeza que você vai gostar. E agora, o próximo passo é fechar as laterais. Tanto do forro quanto do vestido. Para isso, você vai pegar as duas costuras do meio da cava, como eu estou mostrando. E você vai juntar as duas. E aí, você vai alfinetar essa parte. Depois de feito isso, você vai jogar todo o forro para um lado. E todo o vestido para o outro lado. Então, vai ficar poá com poá, no meu caso, né? Que a viscose junta para um lado e o forro, que é de cetim, junto para o outro. E você vai alfinetar toda essa extensão. E depois disso, você vai passar uma costura reta do forro até a parte do vestido, né? Eu gosto de passar a costura do meio para um lado, porque no caso o forro é branco. Então, vocês vão ver que eu passei primeiro a costura no forro de um lado, branco. E depois da cava, no outro sentido, eu passo a costura no vestido, que é com a linha azul marinho. Faço o mesmo processo também na outra lateral do vestido. Faço também a barra do forro. Então, para isso, eu dobrei duas vezes para dentro, passei o ferro para ficar mais certinho. Eu já tenho um vídeo aqui no canal mostrando como eu faço barra. E é só passar a costura também. Depois de feito isso, esse será o resultado. O fechamento lateral perfeito, tanto no forro quanto na frente. Agora, faremos a parte dos botões. Então, primeiro, você vai dobrar essa parte que eu vou mostrar aí no vídeo, um centímetro para dentro. E passe o ferro, se o seu tecido permitir, marcando certinho esse um centímetro. Vocês podem perceber que o forro da frente eu cortei um pouco menor apenas ele, por causa que o meu forro é de cetim e seria muito mais fácil trabalhar com ele dessa forma. Uma dica muito legal para o forro ficar no lugar certo é alfinetá-lo costura com costura na lateral do vestido. Isso vai fazer com que a gente costure certinho e depois o forro não fique repuxando. Agora que já está tudo no lugar, dobre 2 centímetros para dentro, de um modo que o forro fique debaixo dessa parte. Passe também com ferro e depois é só passar a costura. Faça isso com os dois lados onde vai o botão. Então, gente, eu já fiz, olha. Olha, o acabamento aqui ficou bem bonito, com o forro todo embutido, eu tenho que cortar os fios. Aqui a manga também ficou tudo embutidinho no forro. E agora nós vamos colocar os botões. Eu já fiz aqui as casinhas de botões. Vai sair um vídeo no canal muito em breve mostrando como fazer tanto com calcador como sem calcador também. Então, para começar, nós vamos deixar aqui, olha, bem retinho em cima. Deixa as duas partes bem certinho. É melhor que você coloque o alfinete para que não saia do lugar. E agora é só fazer a marcaçãozinha. Eu abro aqui, olha. E com giz normal mesmo, ele sai da roupa com tranquilidade. Então, aqui, olha, deixa bem certinho sempre, olha, na linhãozinha. Abre. E faz. Quando você terminar, vai ficar tudo marcadinho. É aqui que você vai colocar os botões. Então, é isso, gente. Depois, agora, só falta você colocar o restante dos botões. Coloque em toda a frente do vestido, porque ele é fechado todo em abotoamento. E o vestido já está pronto. Eu espero muito, muito mesmo que vocês tenham gostado desse tutorial. Não se esqueça de deixar um like para mim. Isso me anima muito, me faz ter mais motivação para gravar vídeo para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus